Nós encerraremos este bloco com a categoria psicologia, psicanálise e comportamento. O terceiro lugar vai para a obra De Que Cor Será Sentir? Método psicanalítico na psicose de Marina de Oliveira Costa, publicada pela Manouli Editora, selo Minha Editora. O segundo lugar vai para a obra Adolescente e a Internet, Laços e Embaraços no Mundo Virtual, da autora Cláudia Priosti, publicado pela editora da Universidade de São Paulo, FAPESP. E em primeiro lugar a obra ganhadora é A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Sociopolítica do Sofrimento, de Miriam De Pier Rosa, uma publicação da editora Escuta. Aplausos 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 Aplausos